O Espaço Cultural Alegrete nos traz uma cantora internacional, pois é, ela faz sucesso na Espanha, na Itália, em Londres e no Brasil também. A nossa querida Marisa Alfaia, lançando seu clipe. Estivemos lá, é claro. O Espaço Cultural Alegrete, pois é, é um espaço cultural. Hoje teremos a cantora inigualável, Marisa Alfaia, que nos traz um repertório e lançando também o seu DVD e também o seu clipe, mostrando tudo que ela sabe fazer. Ela é ótima, querem ver? Gente, ao meu lado Marisa Alfaia, estiveando no Alegrete, um show imperdível e lançando seu clipe. Que clipe é esse? Ah, esse é o videoclipe do EP, né, a faixa título, chamada Guerreira Brasileira, que é uma homenagem à garra da mulher brasileira, à multiplicidade das nossas etnias, né, que estão todas aqui dentro do nosso sangue aqui. Essa mistura de índio, negro, louro, alemão, judeu, que nem você, todo mundo junto. É tudo muito brasileiro, entendeu? E eu tive muito tempo fora do Brasil e aí eu pude ver o Brasil de fora. E é isso que, é muito importante a gente dar essa visão aí, essa coisa, esse distanciamento brestiniano, né. Enfim, eu quero que vocês ouçam que tem muito swing e tem muita coisa pra gente fazer junto aí a partir desse momento de lançamento e também dessa questão aí que a gente vai desdobrar. Vai ter inclusive algumas outras surpresas sobre as guerreiras brasileiras, tá? Aguardem. Você gravou em que locais no Rio de Janeiro? Olha, o clipe eu gravei no Estúdio Hanoi, que foi onde eu gravei o CD, o EP. Na verdade é um EP com sete faixas, são seis e um remix. E tem algumas autorais, né, minhas. Essa Guerreira Brasileira é minha, do Seu Jorge. A gente gravou lá no Estúdio Hanoi, inclusive, o vídeo também, umas cenas que são as cenas de casa e do estúdio. E tem em Grumaria e depois na Cinelândia, lá perto do Amarelinho, que a gente, inclusive, você não estava lá, mas vários amigos seus e amigas estiveram presentes e participaram. Inclusive, teve uma, assim, intervenção urbana lá, naquele momento da gravação e veio uma galera, a gente foi botando pessoal, teve Renato Pial, teve participação do pessoal do movimento do próximo erguimento do Rio de Janeiro, Jordi, Companhia, Daniele Dias, Cici Diamond, André Oliveira. Vocês vão todos ver lá uma galera que é conhecida de vocês também. Infelizmente, eu vou dedicar esse clipe a ela, que não pôde estar presente, porque quando a gente foi começar as filmagens foi quando ela se hospitalizou. Nossa querida Rogéria, uma grande falta, mas uma grande inspiração pra gente, uma grande guerreira brasileira. Passou alegre, qual o próximo horário, data, local, próximo show? Olha, gente, eu vou fazer no dia 18 de novembro, dentro do, assim, vai ter um grande evento da Consciência Humana, dentro da Semana da Consciência Negra, e vai ter o Quilombo de Aquilá, que, inclusive, é um grupo, eles têm uma ONG, é onde era a Beneficência Portuguesa, lá na Praça Seca. Vocês têm que ir lá, inclusive, porque tem uma série de, assim, workshops e muita coisa acontecendo interessante lá. E a gente vai, então, fazer o show com elas, eu vou fazer uma participação lá na Arena Fernando Torres, no Parque Madureira. Então, aqui de Copacabana, a gente vai chegar lá em Madureira pra pegar a galera da Zona Norte, que eu acho que vai gostar muito, vai swingar com a gente, a guerreira. Bom, Marisa, sucesso pra você, você é uma guerreira mesmo, você é uma estrela, canta aqui, um dia ela tá na Espanha, na Itália, ela viaja muito pro exterior, mas é uma cantora brasileira, e ela é gente carioca. Você é gente carioca? Totalmente, de Copacabana, inclusive. Um beijinho, um beijinho. É isso aí, Marisa Alfai é um sucesso, é um must no Rio de Janeiro. É isso aí, Marisa Alfai é um sucesso, é um must no Rio de Janeiro. Sou guerreira brasileira, índia, loura, ruiva de ser. Sou neguinha, 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 sou neguinha. Samba, funk, rock, short, rap, até axé Cariocas, tapioca, marshmallow e bebê Sonequinha, sonequinha, sou, sonequinha Quero ouvir vocês, quem sabe? Sonequinha, sonequinha, sou Sonequinha, aqui, aqui, aqui Sonequinha, sonequinha, sou, sou flequinha Sonequinha, sonequinha, sou, sou Mistura de nós, em busca de paz Cantando na chuva radioativa Vou, de jeito que sei, no meio do caos Sou sobrevivente, eu sou Mistura de nós, em busca de paz Cantando na chuva radioativa Do jeito que sei, no meio do caos Sou sobrevivente Sonequinha, sonequinha, sonequinha Solorinha, sonequinha, sonequinha Solorinha Indiozinha, sou fantasinha E não é que já tá preso, não é que já sou E não é que já tá preso, não é que já tá preso, não é que já tá preso E não é que já tá preso, não é que já tá preso, não é que já tá preso E não é que já tá preso, não é que já tá preso, não é que já tá preso ever Suingando, misturando Samba, funk, rock, short, rap e best Cariocas, lapiocas Macho, vélo e dendê Joneguinha, Joneguinha eu sou Joneguinha, e você é? Joneguinha, Joneguinha eu sou Joneguinha, Joneguinha eu sou Joneguinha, Joneguinha Joneguinha eu sou, Joneguinho Eu sou gostosinho Gostosinho, ele é? E você? Joneguinha Joneguinha, Joneguinha Todo brasileiro é Joneguinha, Joneguinha eu sou Misturando, suingando Sou mistura de samba, rock, short, rap, best Cariocas, tapiocas Macho, vélo e dendê E aí, 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 aí Você é neguinha do sol Tá explicado, amor Percebe o bem